Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e mano, se liga aqui ó, começando diretamente de onde a gente parou no último vídeo, tá? A gente vai começar a batalha final contra o Frieza nesse vídeo aqui e vamos terminar essa saga, beleza? Então vamos lá galera, que logo logo o Goku tá despertando aí, a gente vai dar um pau nesse rapaz. Nossa, ganhamos muito item aqui mano, muito itenzinho. Ah, Vegeta, você vai perder meu cara, não tem jeito mano. Aqui libera um tempinho pra gente fazer alguma coisinha né galera, ó, de item e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem. Presentes, mais rastreador melhorado, mas a gente não tem onde usar isso ainda. Divina aqui ó galera, divina a gente tem onde usar. Divina, né? A gente tem Kamisama, temos o Piccolo, emadaiu. Vamos ver o Piccolo, o que o Piccolo dá aqui mano. Vou deixar quieto o Piccolo por enquanto, esse cara aqui. Cartas. Kamisama. Eu vou presentear o Kamisama galera. Gostei das mega massas ali que ele dá mano. Acho que vai ser bastante útil. Yes. Ganhamos 3. Beleza, vamos usar uns itenzinhos aqui. Pra renovar, vamos usar uma mega massa. Nível 3, 15% de XP. E vamos ver o que tem aqui pra gente upar no personagem também galera. Vamos, né? Vamos fazer um completão aqui, ó. Gale que roua nível 3. Temos algumas coisinhas hein. Temos algumas coisinhas galera. Inclusive podemos pegar esse golpe maciço aqui. Não é tão bom também, né? Não é tão bom assim. Super recuperação. Mais alguma coisa? A princípio é isso aí pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nos ataques dele. A gente pode trocar esse aqui. Magamento corporal por... Onda de que rápida. Eu não sei qual que é a diferença desses dois pessoal. Se vocês souberem hein mano. Me digam aí nos comentários. Pra gente ter certeza. Um tá nível 3, mas usa 36 de ki. O outro tá nível 2, mas usa 40. Eu vou deixar os dois por enquanto. Mas eu vou colocar aqui o que custa 40 aqui embaixo no assistência. A gente tem super recuperação. É isso aí galera. Não tem muito o que fazer mano. Não tem missão secundária pelo mapa. As naves a gente já destruiu. Destroçamos as naves na verdade. Vamos continuar então. Vamos meter pau nesse safado aí. E começa. A forma final de Freeza. Deixa o like aí galera. Dá uma força. Ah, você vê ali não adianta muita coisa não. Viu só. Só pra te dizer. Deixa eu deixar clara a coisa toda aqui né. Gente, o que o Freeza tá fazendo mano? O que o Freeza tá fazendo mano? Mano. Vocês viram a cara que o Freeza fez ali, velho? Se não viram galera, voltem no vídeo que vale a pena viu. Nossa senhora, Freeza. Sai fora mano. Sai fora mano. Você é forte pra caramba hein. Finalização. Mas aí foi muito fácil isso aqui né cara. Aí não deu pra entender. Pagem, não tiramos toda a vida dele né. Mas tudo bem. Tudo bem. Baca. Baca. S-s-sonda hazo a nai. O-re-wa-super-Sai-A-Din da. Kutabari. Freeza. Olha que cena louca mano. Olha que cena louca. Olha a cara do Vegeta. Purtão. Parecia até o Ruf ali agora. Baca. Baca. Ah, o-ah! Isso... O-erre-wa-wa... O-erre-wa-wa-wa-wa-wa-wa! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Lá, quando vou te dar para o próximo dia. Traz, beleza? tá chorando mano o príncipe saiyajin tá chorando cara é gente a coisa tá feia a coisa tá feia nossa o frieza mano o cara é um psicopata né psicopata não tem outra palavra pra descrever isso e aí goku vai sair daí quando mano tá aí dormindo é só lá passando o perrengue você tá aí dormindo a já acordou então tá bom já acordou tá bom aumentou o poder do goku também em aumentou o poder do do goku cara mas muita xp pro goku não dá pra entender esse jogo cara ele dá xp de graça assim mano é só você viver você ganha um monte de xp tá bem então o que que a gente pode upar aqui nada nada mano nada mas que absurdo cara não tem nada pra upar ah não aí é triste hein aí é triste cara aí é triste podemos colocar ali pb o que que é pb galera pontos de batalha 3 milhões é isso que a gente tem será que é isso tô até curioso mano tô curioso tem alguma coisinha pra gente usar aqui não né a gente já viu tudo já vimos tudo beleza então pessoal vamos lá o retorno de goku bora gente galera 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 é a finaleira a 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 Saiyajin. Saiyajin é um pouco mais de uma vez que você não vai fazer isso. Ah! 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 Sa... Sa... Saque-made-no-Kakaroto-jane. Do... 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 Genka-i-no-Kame-o. S... Super Saiyajin. Como você não faz dor em meu caso, você não faz nada. Gente do céu, que da hora né? O Vidi tá falando essas coisas, velho. Ahahahah... Frieza, eu prefiro fazer isso. Esse é o совсем mais amado. S... Super Saiyajin. A... Aquele truque... Eu sou o super Saiyajin do universo do universo. Frieza, você já está terminando. Você já sabe, não é? Eu não sei o que você quer. Ei, o Begita não conseguiu. Você não pode fazer o fim. Que... Gakarotto... Não foi um super Saiyajin do universo? É... Pessoal! O que você sabe? Se você não pode perder a sua descanso... Você... Eu teria que ser feliz! Eu sei que você está bem ouvindo, Caparoto... O que eu fiz no ar e a sua vida... O que eu fiz no universo? O que você fez no universo é... O que eu fiz no universo? Não... O que você fez isso? O que eu fiz no universo? O que eu fiz no universo? Mano, que louco, mano. Mano, que louco, velho. Muito nostálgico, muito louco, mano, muito da hora. Realmente, velho. Chorou ainda. Tô arrepiando, galera. Vou te dar um pouco. Vou te dar um pouco. Eu sou um saiyajin do mundo. Os saiyajins que foram mortos e os nãmex-seijins que foram mortos aqui. Vá para você! Não é nada. Ah, galera, é agora. Vamos lá, galera. Encerrar essa saga com chave de ouro aí. Derrota de Frieza. Vamos lá, Goku. Vamos chegar com tudo aqui, né, mano? Sem medo de ser feliz, velho. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, galera. Sem medo de ser feliz. É, Frieza. A coisa vai ficar feia pra você, mano. A coisa vai ficar feia pra você, seu safado. É agora, galera. É agora. Vai, Ok. A coisa vai ficar feia pra você. Você passa a uma vez não. Você pode me ajudar a me ajudar a derrubar? É isso mesmo. Não é tão fácil mesmo. Seu ai! Seu ai! Se você ainda está fazendo esse negócio, você pode me ajudar a me ajudar. Nessa minha pesquisa, 50 anos, O que é essa, hein? Nós está com tudo, nós está com tudo. Nós vai, nós vai. Meio milhão já. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos. Nós vamos. Nós vamos, nós vamos, 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 nós vamos, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. É, Frisinha. Encrespou, hein? Encrespou, galera. Ginkidama. Ginkidama no Frieza. Agora que o Kuririn morre, mano. Coitadinho, velho. O父さんたちは... O... O父さんたちすぐ近くにいたから... ま... まさか一緒に巻き込まれたんじゃ... Piccoroもついてたんだ。 Aizoraが死ぬもんか? Kuririnさん... K... 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 Ah, moleque. A bomba, mano. Até eu me esqueci dela, cara. Ah... S... S... Sona... Frizzada! KORUSA! Você, um peito que vai embora. O KORIRI, MANO! Cara, eu tô empiado, mano Que isso, velho Meu Deus, mano Eita, caramba Gente do céu, mano, tô tudo empiado Esse jogo tá muito bom, galera Super Saiyajin Gente do céu, mano Tá muito da hora isso aqui, cara Mano, olha Olha o jeito que tá aqui, galera Tá muito da hora Tá muito da hora, cara Uhul, moleque Freeza foi espancado, mano Espancado Aham Tá com medinho, Freeza Tá com medinho Desespero, Freeza. Eita, caramba, mano. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Qual que é o plano? Acho que é transportar o pessoal de lá pra terra, né? Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Vai ter mais uma luta contra o Freeza ou é só... Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Aham! E as esferas já eram, né, galera? O que é que está aqui? É, galera. Então, provavelmente, a gente vai ter uma última luta aí agora, hein? Contra o Freeza. Finalização, né? Fechar com a chave de ouro. Isso aí, galera. Isso aí, galera. O que eu tô fazendo, mano? O que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? 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 Não toma essa. Nossa, cara. Mano, que da hora, velho. Ah, não vai dar pra dar um ataque. Eita, nóis, mano. Toma esse Kamehameha. Ah, não. Ah, não, cara. Outro ataque, mano. Chega! Chega, chega! Nossa senhora! Nossa senhora! Toma, seu safado. Ah, de novo não, cara. Eu não consigo atacar esse safado, mano. É agora, fez lá. Vai pro saco. Vai embora. Se manda. Se manda. Meio milhão. Meio milhão, galera. Agora a gente finalizou, né? Agora acho que... Encerrou. 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 Encerrou, encerrou. Ah... O que é isso? Mano, olha que da hora que tá, velho Por que que o Goku pediu pra ele se abaixar, mano? Pelo amor de Deus, velho Ele tentou fazer aquilo ali antes, né? Levantando a poeira e tudo mais O que é real? 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 Vai atacar ele com o resto da energia que ganhou O que é real? O que é real? O que é real? O que é real? Goku sempre vacilando, mano Coitadinho do Goku, mano Terminamos, galera Saga do Frieza Agora vai ter um monte de vídeo aí pra gente assistir, né? Mais do que a gente já tá assistindo Mas porque tá da hora, né, mano? Tá da hora Foge, Goku! Corre! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto